Boa tarde, meu nome é Luísa e eu vou apresentar o meu programa de mestrado sobre análise visual de dados educacionais, um estudo de caso das disciplinas introdutórias de computação. Sou aluna da professora Maristela e do professor Vinícius. A apresentação irá seguir a seguinte a agenda. Então, na introdução será explicado o que motivou o presente trabalho, seguida serão apresentados os objetivos, seguido pelo estado da arte, a proposta e por último a conclusão. Com o advento da tecnologia, percebeu-se uma alta demanda por cursos de computação, estimulando pesquisas nessa área, chamando atenção para os problemas existentes, mais como o alto índice de reprovação nas matérias introdutórias. Para descoberto conhecimento de padrões implícitos, é utilizada a técnica de mineração de dados. Entretanto, esses padrões podem não se apresentar de maneira intuitiva ou não revelar padrões de interesse. Então, nesse sentido, a visualização de dados oferece benefícios para análise de dados. Por exemplo, a visualização permite identificar grandes quantidades de dados de forma compreensível e coesa, agilizar o entendimento de informações, já que a visão é o sentido humano com maior capacidade de captação por unidade de tempo, facilitar o reconhecimento de padrões e de relações e envolver o usuário, já que a visualização é capaz de emocionar, ou seja, ela traz sentimento aos dados. Então, nesse sentido, o objetivo geral deste projeto é desenvolver uma ferramenta para análise visual focada nos professores e gestores educacionais, ou seja, desenvolver um módulo para tomar decisões que amparem o aprendizado do aluno. Então, para esse objetivo é proposto um estudo de caso de duas matérias introdutórias de computação da Universidade de Brasília, que é o ICC e o APC, levando em consideração os fatores sociais e acadêmicos dos alunos. Então, para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos. Então, a alimentação dos dados educacionais a serem utilizados, incluindo a forma de armazenamento de desenhamento das características, explorar as técnicas de visualização mais apropriadas, implementar um módulo de visualização, desenvolver recursos de interação do usuário com os layouts gerados e com o módulo proposto e, por fim, validar o módulo. Então, dessa forma, foi realizado um estudo da literatura, composto por três etapas, que é a busca por trabalho, o primeiro ciclo e o segundo ciclo. Na busca por trabalho, foi definido o escopo, tendo a análise visual de dados educacionais, a string de busca e as bases de dados onde essas seriam implementadas, que foi o Scopus e o Web of Science. Então, no primeiro ciclo, foram os trabalhos obtidos da busca por trabalhos, eles foram analisados e foram analisados somente o título e o abstract de todos eles. Foram aplicados alguns critérios de exclusão manual e os artigos foram classificados de acordo com o tema, que foram encontrados trabalhos sobre realidade virtual, sobre jogos, só que o nosso objetivo era trabalho sobre análise visual de dados educacionais. Então, passaram para o segundo ciclo somente estes trabalhos. E aí, no segundo ciclo, foi lido o artigo completo. E extraído algumas informações relevantes, como, por exemplo, o tipo, quais são os algoritmos de visualização obtidos, utilizados. É utilizado mineração de dados em conjunto com análise visual? Então, ao final desse estado da arte, foram obtidos 128 trabalhos sobre análise visual de dados educacionais com as informações extraídas. Essa análise, essa metodologia, em conjunto com as análises realizadas em cima desses trabalhos, vai ser publicada agora em outubro na conferência FII e vai ser apresentado também em maiores detalhes no WPOSS. Dessa forma, os dados, eles vão ser extraídos, tratados e armazenados para serem aplicados nas técnicas de visualização mais apropriadas. Então, para o desenvolvimento do modo de visualização, foram identificadas duas funcionalidades. O histórico da matéria, onde os professores e gestores vão poder avaliar o histórico dos alunos. Ou seja, se essa é uma matéria onde os alunos reprovam muito, se sim, o professor irá identificar, poderá identificar a necessidade de mais aulas para tirar dúvidas, mais monitorias, entre outras. A segunda funcionalidade é o perfil demográfico, onde o usuário vai poder analisar os dados pessoais dos alunos atuais. Diferente do histórico, que ilustra dados do passado, o perfil demográfico, ele permite adaptar os recursos para a situação atual. Então, por exemplo, se grande parte dos alunos já teve contato com programação, o professor não irá precisar despender de tanto tempo e recurso para ensinar conceitos básicos. E para realizar, para fazer o estudo sobre o histórico da matéria, vai ser utilizado o sistema SIGRA, que é o sistema acadêmico da UNB. E, para o perfil demográfico, os dados serão obtidos de um questionário aplicado no início e no final de cada semestre. Para a implantação, é proposto o seguinte modelo, onde o hardware dos usuários se conecta com o servidor da aplicação, onde estará o módulo de visualização, que irá se conectar com os dois bancos de dados, um contendo os dados do SIGRA e o outro contendo os dados do questionário. Bem, e os algoritmos de visualização? Durante o estudo da literatura, foram identificados alguns dos algoritmos mais utilizados. Foram esses, o BarChart, LineChart, HitMap, PyChart, Network, ScatterPlot, Timeline e BoxPlot. E, além disso, Langler e Appler, eles dividiram os algoritmos de visualização em cinco grupos. No grupo de visualização de dados, foram identificados cinco dos algoritmos mais utilizados na literatura, que é o PyChart, LineChart, BarChart, ScatterPlot e o BoxPlot. Já no grupo de visualização de informação, foi identificado apenas o Timeline como o algoritmo mais utilizado. Entretanto, foram identificados outros algoritmos também encontrados na literatura, só que em menor quantidade. Então, o RadarChart, as coordenadas paralelas, a clusterização, que é, inclusive, um algoritmo de mineração de dados, e o TreeMap. Além disso, existem algoritmos que não foram classificados na divisão de Langler e Appler, como é o caso do HitMap, que é, inclusive, um dos algoritmos mais utilizados na literatura. E, dessa forma, é proposto o estudo dos algoritmos de visualização desses dois grupos, mas sem nos limitar a apenas eles, podendo expandir o estudo para algoritmos encontrados na literatura que possam fornecer análises interessantes. Bem, já foi realizado um estudo do conjunto de dados do SIGRA. Foi feito um estudo dos fundamentos de visualização. Estamos terminando esse estudo agora. Ainda será aplicado o questionário nas turmas de APC e ICC. Será elaborado e desenvolvido o módulo de visualização. Será definido e realizado experimentos de teste deste módulo. E, por último, será feito uma análise dos resultados e ajustes finais. E essa foi a apresentação do meu projeto de mestrado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Tchau.